O que é a receita de hoje? Arroz do forno. Arroz do forno, beça asanha. Ela tá aqui com a Bidita, fala oi, Mãe. Fala, oi, Mãe. Milha. A Milha saiu correndo. A Milha quer comer esse vídeo. O que o pessoal tem que fazer, Monique, antes de qualquer coisa? Dê o seu like e aperte o sininho. Não te inscreva no canal. E inscreva no Instagram. E inscreva no Instagram. É isso aí, né, minha filha? E compartilha os vídeos, né? Amor, mas fala olhando pro pessoal. Você tá olhando lá pro outro lado, pessoal. Quer ver seus olhos lindos, né? Então, gente, a receitinha de hoje é um arrozinho de forno. Olha o arrozinho. Gente. Hoje é feriado, feriadão aqui na casa dos vovôs, do vovô fofo, da vovô fofa também, da mamãe querida. E nós vamos fazer pro almoço um arrozinho de forno. Então, como a gente vai fazer um arrozinho de forno pro almoço, resolvemos passar receitinha pra vocês, tá bom? Do arroz do jeito que a gente faz. Só pra vocês saberem o que a gente faz, tá? Então, o que a gente faz pra fazer arroz de forno? Mas cozinha muito bem. Minha mãe é extremamente organizada. Pensa numa pessoa organizada. Dona Márcia. E eu sou extremamente bagunceira. Ela vai fazer um arrozinho bem. O brilhão de mãe é um pouco, né, gente? Não, acho que a panela já aqueceu. Com a carne aqui, né, gente? Pra fritar. Eu gosto de deixar a carne bem fritinha, tá? Eu aproveito que a carne tá fritando pra colocar os tempeiros. Deixa eu lavar a mão. Aqui é papo de café defumada. Um pouquinho de papo de café defumada, que eu gosto bastante. Minha mãe, ela pega esses potinhos aqui, gente. Ela compra umas tomate e reutiliza todos os meus potes. Aqui é uma misturinha de tempero dela, que eu nem sei bem o que tem. Tem um tanto de coisa aqui. Tanto de arroz. Muito cheiro isso. Uma coisa que eu não fico sem, orégano. Eu uso bastante orégano. Aqui a timidinha é esse. É outra misturinha que eu faço. Com um tanto de coisa, tá vendo? Aqui tem alho, tem cebola. Tem um monte de coisa, ó. Um monte de coisa desidratada aqui. Pimentinha calabresa, gente, pega leve. Se vocês forem temperar assim, pega leve na pimenta calabresa. Porque senão... Essa aqui é forte. Pimenta do reino. Eu vou pôr a cebola natural, mas eu gosto de colocar um pouquinho de cebola e alho em pó, tá? Quer dizer, eu vou pôr todos os temperos, né? É tudo e mais um pouco. Eu gosto de comida muito bem temperada, só que eu não gosto de muito sal na comida, não. É tempero. Sal eu não gosto. Minha mãe já deixou uns alinhos cascados aqui pra mim. Eu vou pôr lá. Vou colocar aqui dentro. E eu deixo a carne secar bem, tá? Esse líquido que vem dela. Eu não gosto de colocar nada aqui antes de secar esse líquido que vem dela. Nada que eu falo assim, nada de líquido. Vocês viram que eu coloquei só tem que ser seco, ó. Então, começou, tá vendo? A fritar. Sem medo daquelas linhas do fundo. Aí agora eu começo a colocar o que solta a água, tá bom? Eu não coloquei nada de sal, então eu vou colocar um caldinho de carne, tá? Vou colocar um caldinho de carne. Aí vai do gosto. Quem gostar do caldinho de carne e não quiser colocar, não coloca, né? Ah, é. Eu tô fazendo do jeito que eu faço, né? Até agora não pode saber. Vai, senão, já olha pra minha mãe. Eu falo que vocês vão aluncer. Pessoal ligando pra trazer o oxigênio do meu pai. Gente, meu pai tem... Tá me tomando, hein? Galão, não é? Tá me tomando? Tá doido, né? É... Cilindro de alunos. Cilindro, né? Certo de oxigênio. Porque ele é doente, né? Tem problema de saúde sério. É. Aí ele tem... Em casa tem um cilindro grande de oxigênio. E o amortário, né? Que ele fala meio rouco. Não é porque ele é bravo não, viu, gente? É porque ele tem problema de saúde mesmo. Pronto. A pessoa vai fazer a pastora por dia. É, ele já fez até pra acostumar. Mas vocês podem achar que ele fala assim porque ele é bravo. Mas, menino, ele é um amor de pessoa. É. Porque aqui ele tem um pouco de dificuldade na respiração. Aí, coloquei a cebola. Agora eu vou colocar um pouquinho de... Coloral, tá? Tá vendo a gente que tá lá? Ah, não. Coloral que eu fiz. É mesmo, gente. Olha que bonito. Minha mãe que faz. Olha que lindo. Lindo, né? Se vocês quiserem saber como ela fez, é só falar aí nos comentários que ela explica, tá bom? Eu falo aqui em casa, mas eu não moro com a minha mãe não, tá, gente? Eu sei que parece que eu moro aqui. Eu vivo aqui. Mas eu não moro com a minha mãe não. Moro aqui perto. Moro, moro perto. Tá aqui. Eu não consigo ficar longe desses dois. Mas... Eu não moro junto, não. Gente, eu gosto de ficar todos os temperos bem fritinho, tá? Aí, vocês notaram. O sal até agora foi só o caldinho, que é opcional. Então, minha mãe diz. Vou colocar um pouquinho mais de sal, que é esse temperinho que a gente usa, a gente gosta bastante, tá? Tempimento, é um temperinho completo. Vou pôr só um pouquinho. Aqui em casa, a gente usa muito pouco sal. Meu pai e minha mãe não gostam de comida com muito sal. Então, eu uso bem pouco sal. Então, eu uso bem pouco sal. Aí, eu vou colocar esse temperinho. Vou colocar o molho. Eu compro ela com um pouquinho de água. Porque eu gosto que a minha carne cozinhe, tá bom? Ele vai ficar grosso de novo, mas eu gosto que a carne cozinhe. Mesmo que ela fritou, eu gosto que ela cozinhe pra pegar o gosto dos temperos. E eu não coloco... Eu vou pôr tomate, mas eu não coloco o tomate agora. Porque eu gosto que o meu tomate fique inteiro. Eu não gosto que ele desmanche no molho, não. Tá bom? Gosto que ele fique meio inteirinho, que ele só meio que aquece. Gente, então é isso. Eu vou deixar, vou tampar a panela, vou deixar ferver um pouco. Pra pegar, cozinhar mais a carne. Pegar um pouco do tempero. Aí, eu volto mostrando pra vocês como ficou. E já também, enquanto tá cozinhando, eu já vou mostrar pra vocês como que tempera o arroz. Pra fazer a... Olha como que tá hoje. Tá? Vou tirar a tampinha aqui dentro da pia. Aí, agora, gente, eu vou adicionar o recorte dos ingredientes, tá? Aqui, ó. Vou fazer o cremeiro. Isso é opcional pra gente. Aliás, a carne, sabe, não tem jeito de fazer. Bom, mas é opcional. E aqui, agora, eu vou pôr o meu tomate. Um, mostrado que eu tô dentro da pia a pan,iyorum. E aqui, ó. Gente, eu não sei Aí na região de vocês, mas aqui O tomate tá tão caro 10 reais o quilo Absurdo Gente, agora eu vou provar o sal, tá? Coloquei só um pouquinho de sal Minha mãe já tá aqui fazendo cara feia Não põe sal Ela nem provou a carne, olha só Ela nem sabe Já tá aqui fazendo cara feia Tô tanto mesmo Vai trazer um cara feia achando que eu não vou colocar E agora eu vou colocar, gente Um pouquinho de cheiro verde Só na hora já de desligar, tá bom? Pouquinho, viu? Eu amo cheiro verde Amo Gente, uma coisa que eu acostumei a fazer Eu não sei se vocês sabem Pra tirar um pouquinho do ácido Da carne Do molho Eu costumo colocar a cenoura ralada Lá no início É que eu não tenho, tá? E o segundo Truque pra você tirar E pra seu molho ficar bem sedoso É você acrescentar Na hora que o molho já está pronto Assim, ó Na hora de desligar Você acrescenta um pouco de Margarina, tá? Dá uma diferença Incrível É impressionante Tem tempo Essa dica aí na casa de vocês Vocês vão ver a diferença Que dá no gosto do molho Na hora que ele já está pronto Um pouquinho antes de desligar Vocês coloquem Aí vocês comentam aqui pra mim Se vocês gostaram Fica muito bom Tá bom? Então agora o molho já está pronto Vou desligar e vou mostrar pra vocês Como vocês vão fazer agora O arroz A montagem do arroz Pro 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 seu arroz de forma Agora já desliguei o fogo Vou deixar A carninha aqui E vou Mostrar pra vocês Como que monta o arroz Vou puxar o arroz pra cá Já passo assim do jeito Já vou mostrar pra vocês Esse aqui é o queijinho Que eu ralei pra gente Ó Só um pouquinho de arroz Minha mãe quase não é exagerada O arroz ele tem que estar De morno Pra quente Não pode estar totalmente frio Ou você esquenta na panela Ou esquenta no micro-ondas Aí com vocês Só não pode estar frio Aí Margarina Vai na quantidade de arroz Tá bom? Mas tem que ser uma quantidade boa Essa quantidade aqui ó É um bom grande Eu não contei quantas xícaras tem Mas nessa quantidade aqui Eu vou colocar Umas três colheres Umas três colheres Eu tô colocando bem grande assim Mas é porque é colher de sobremesa Mas se for colher de chá É três colheres normais Tá cheio Ele tem que estar quente por quê? Porque essa margarina Ela tem que derreter Por isso que ele tem que estar quente Tá bom? Eu vou ter um pouquinho da margarina Aí vocês vão acrescentar Duas gemas Tá bom? Só que dessas duas gemas Uma Gema É que minha mãe quebrou aqui Mas você põe uma gema no meio Do arroz Você vai mexer aqui junto E a outra Uma gema você vai pincelar em cima Depois da montagem Um pacotinho de queijo Parmesão É o mesmo processo Tá gente? Também tá mostrando a tesoura Mas ela lasca a faca mesmo É na mesa Aqui ó Tem tudo no jeito Mas ela Funcionou Põe um pouco dentro E depois a gente usa um pouquinho em cima Tá? Ó Queijo parmesão Nós ralamos mussarela Tá vendo? Põe só um pouquinho no meio Ó Uma hora que você tá temperando o seu arroz E o restante Vai no meio E um pouquinho em cima Agora Se você não gosta de queijo parmesão Usa só um pouquinho de mussarela no meio Tá? Não é obrigatório Mas faz diferença E não fica com gosto muito forte Por isso tem que ser pouquinho Tá? Dentro Nessa quantidade de arroz aqui Você vai usar Uma colher e meia De parmesão só Aí agora você mexe com a mão Tá? O seu arroz Ele vai ficar amarelinho Vai ficar bem mexido Seu arroz não pode estar muito, muito quente Porque senão Aquela gema que você joga aqui Porque vai uma gema dentro E uma gema fora, né? O arroz Essa gema que você coloca aqui dentro Ela vai cozinhar, tá? Então por isso que o arroz não pode estar quente Quente, quente Ele tem que estar morno Quem não quiser mexer só com a mão Pode calçar uma luga, né? Dessas transparentes É, mas olha gente O ideal Quem mexe com a cozinha É ter Unha bem limpinha Tá vendo? Bem cortadinha Porque a gente acaba usando a mão Não tem como você não usar a mão Tá sempre lavando a mão Você vê a gente tava cozinhando aqui Toda hora que você tá lavando a mão Porque Uma hora ou outra Você acaba colocando a mão, né? Na comida Não tem jeito Ó, bem mexidinho Tá vendo? Ó, vocês tão vendo? Fica bem amarelinho a voz Ó Como eu acabei de dizer Vamos lavar a mão, né? Aí agora nós vamos montar a forma Gente, olha o brinco das formas da minha mãe Fala se essa mulher nem é brichosa Olha aqui Dá pra se espelhar nessas formas da minha mãe Eu tenho Aqui na casa da minha mãe Eu tenho até medo de lavar a louça Porque você tem que deixar do jeito que ela deixa as delas Ó Eu vou pôr com a mão, gente Por quê? Porque você tem que fazer uma camada Ó Você faz a camada de arroz Tá vendo? E você tem que apertar Tá bom? Porque na hora que você cortar o seu arroz de porco Ele vai desmontar Então você passa a camada de arroz Tá vendo? E Deixa bem compactado Vai usar presunto? Então você pode usar presunto, viu, gente? Eu não vou pôr presunto Porque eu acho um Assim, exagero Porque vai bastante carne, né? Queijo, carne Eu não vou pôr presunto, não Mas se você quiser pôr Pode pôr Eu só vou te dar uma dica Se você for pôr presunto Não coloca a fatia inteira Porque na hora que você for puxar Vai puxar e vai vir todo o arroz junto Sabe? Corre esse risco Aí vai desmanchar o seu arroz de forno Fica feio Então o que você faz? Corta ele Não noe não também, não Se não ficar ruim Mas corta as fatias Ou põe rasgadinho Pra não ter perigo de desmontar o seu arroz de forno na hora que for servir Tá bom? A gosto Mas pode forçar Eu vou jogar bastante mozzarela Joga bastante Eu não vou jogar muito, muito Porque aqui é assim Tem quem gosta muito Que é eu e minha mãe E a Monique Somos ratas E meu pai e meu marido já não gostam muito Eles gostam, mas já não é tão exagerado Fica bom Fica parecendo lasanha de arroz É uma torta na realidade Porque só tem uma camada Ó Compactado, tá gente? O que mais vocês conseguirem compactar Depois fica melhor pra vocês Depois servirem, tá? Bom gente Aí agora aqui aquela gema Tá? Só tô Quebrando ela e misturando Aí vocês vão fazer o seguinte Vocês vão passando ela por cima do Do arroz, tá? Mas não dá pra colher mesmo E não tem problema Se ficar a parte sem passar, tá? Isso aqui é só pra ficar bonito Se não quiser passar também Não tem problema Se ficar aسبodar Se ficar a parte sem passar Acabar Se ficar a parte sem passar Mas não tem problema Se ficar a parte sem passar Que você foi E aí 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 Olha é assim que fica quando sai do forno o arroz tá bom Vamos cortar um pedacinho de forno Pra ver se a Monique aprova Vamos lá gente Ô Monique você toma cuidado filha Porque tá muito quente tá bom Primeiro pedaço sempre ruim de pegar né Ah o primeiro pedaço é Eu Deixa eu mostrar pra vocês gente Nossa que multão Nossa que Minha nossa senhora Minha mulher Nossa que multão né minha filha Será que você vai conseguir comer? Ah Vou desmaiar Vai desmaiar? Não Não precisa de garfo não Não Eu vou de garfo Porque tá muito quente E você vai querer feijão? Quero Olha como que fala Garfo Não por favor Não por favor Gente você tá pegando uma média Agora prova Tá bom Vamos ver se tá bom Vamos ver se tem os células Monique Que rufem os tambores Vamos lá Monique A sobra A sobra que tá quente E aí Monique, aprovado, aprovado minha filha, aprovado, é então está aprovado gente, ela gostou do arroz, é isso aí, uhul, ela gostou, então tá bom gente, esse foi o vídeo de hoje, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tem que minha tia Dani, a minha tia Dani, tia amiga, a pessoa se escondendo, tá, gente, esse foi o vídeo de hoje, um beijinho pra vocês, muito obrigada por vocês terem assistido até o final, Niki, dá um beijo pro pessoal, beijo pessoal, um beijo então e até o próximo vídeo gente, um beijo coração, tchau tchau, tchau.